Salve, salve rapaziada do meu canal, Yuki Zara na voz, rapaziada, o vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a como tirar o bug do GLTOLS que fica com aquela tela bugada quando você muda a resolução, porque muitas pessoas querem usar ascensos de GLTOLS e não conseguem, então eu descobri esse método para você usar ascensos dos deuses no GLTOLS. Antes de começar o tutorial rapaziada, eu peço por favor para vocês que deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber todas as notificações e não se esqueçam também de me seguir lá no Instagram, se vocês quiserem tirar uma dúvida é só ir lá. Então rapaziada, lembrando também que esse método só funciona no Ultra, ah mas Yuki, por que só funciona no Ultra? Porque você tem que estar no Ultra para ativar a função do alta resolução, sem essa função a tela fica toda bugada, eu vou explicar como é que eu descobri isso, eu estava rodando aí o YouTube e não achei nada, então eu pensei bem, e por que eu não ativo todas as opções que eu estava no Free Fire Max, porque eu não ativo todas as opções para ver se funciona, Aí eu coloquei todas as opções no Ultra, alto FPS, sombra, tudo no máximo, e aí entrei lá no GLTOLS e coloquei uma resolução lá, acho que eu coloquei 140, 160 e não bugou a tela, Ou seja, eu fui desativando algumas opções e percebi que foi por conta da alta resolução. Eu vou mostrar para vocês na prática para depois não dizer, ah Yuki, você está mentindo, eu coloquei aqui e a tela bugou, então vamos deixar de enrolação e bora para o tutorial. Então rapazes, eu já estou aqui no GLTOLS e eu vou mostrar as configurações que eu estou utilizando, vou aqui em Resolution Changer e eu estou utilizando 141 de resolução e quando eu colocava 101 de resolução eu já bugava a tela, então eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês verem e dizerem que é minha mentira, que eu estou mentindo, que isso aqui não funciona, mas eu vou mostrar tudo certinho para vocês e sem cortes, sem nada. Pronto rapazes, eu já estou aqui dentro do jogo, vou mostrar as configurações, primeiro vocês vão ter que deixar no Ultra e alta resolução, Então eu vou tirar a resolução, eu vou mostrar para vocês, para depois vocês dizerem, ah está mentindo. Olha, já bugou, está vendo rapaziada? Aí eu vou voltar e vou colocar com alta resolução, isso aí finalmente. Agora eu vou ativar a alta resolução para vocês verem que não buga quando ativa essa opção. Também não bugou rapaziada, está aí sem estar perfeita para jogar. Sim, está perfeita para jogar. Então rapaziada, basicamente é isso, vocês vão ter que usar no Ultra com alta resolução, se você não usar isso não vai funcionar. Tô torcendo também rapaziada, quando o jogo atualizar fique normal, sem precisar usar essa alta resolução. Mas pelo menos eu consegui deixar a tela normal, sem bugar e com a sense boa, né? E eu vou ser o primeiro cara a ter descobrido isso, porque eu não vi nada, nada rapaziada. No YouTube não tem nada sobre desbugar a tela com gel tos, para você ter acento gel tos, né? Mas é isso rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like e comenta aí embaixo se funcionou para vocês, porque para mim está funcionando tranquilamente. E tamo junto e é nóis seus mitos. Não se esqueça de deixar o like.